Agora ela tampou bonito, né? É, tampou a visão pra não filmar mesmo. Tá começando a tampar, eu acho, né? Nossa, umas bolinhas bem pequenininhas. Tem isso bem pequenininho lá no meio, ó. Tem que ser mal formado. Ah, é, tem que confinar, né? Tem que pegar ali dentro do meu dedo. Ai. Tá tapando, né? Tá tapando. Tá com ele fruta, né? Eu acho que não foi sem ter poucos ovos. Vai quebrar tudo, louca. Vai ter a hora que endurecer a casca. É mesmo, né? Não endurece? Ela fica de tipo plástico, né? Aham. Oh, ela tá. Parece que tá compactando a areia. É. Tinha que botar uma tacolinha pra marcar, né? Não, mas nós vamos marcar, né? Hã? Vamos marcar, né? Marcar, tipo, eu dos lados. Número certo é marcar uns três metros.